Você quer o que? Padinha, que a visão é do que vinha fazer e até agora não chegou. Se aí tivesse feito, a hora dessa gente estaria comendo e padinha. Mas você não fez por quê? Porque uma pessoa disse que não estava cansada. Olha pra isso. Agora estou aqui comendo o que? Macarrão com feijão e pegaria. Eu queria estar comendo e padinha, porque a vizinha disse que vinha fazer e essa vizinha até agora não chegou. Olha a comida dela. Foi a vizinha que disse que ia fazer sair em paro. A comida dela é comida de passarinho. A gente não foi sair em paro porque a gente estava fazendo a limpeza aqui na cozinha, arrumando o quê mesmo? Estou gravando as tapões. A gente estava arrumando as compras e botou ali que era tapão que estava ali. É, também. Não foi a mesma coisa, as compras também. Mostrar aqui as compras que a gente estava arrumando. A gente não gravou, esqueceu de gravar. Está tudo aqui limpinho, bonitinho, né, Biga? Uhum. Arrumadinho, organizado. Vou mostrar pra vocês. Como é o nome da semana? Modular. Aqui é dispensa? É dispensa. A gente estava arrumando a dispensa, limpou tudo. A gente nem gravou. Deve ter gravado. Olha como ficou bonito aí. Olha a dispensa tudo arrumadinho. Se vocês gostou da nossa dispensa aí, faz o quê? Dá um joia e o quê? Inscreva-se no canal. Isso. E ativa o sininho. Na notificação, né? É, de notificação. E compartilhe com seus amigos aí, com suas amigas, né? Depois a gente vai responder os comentários, né? Se vocês gostou aí. A gente vai mostrar sim. Também estava arrumando lá em cima, também, não foi? Foi. Botando as garrafas lá em cima. Vamos ver se consegue abrir ali para mostrar aqui para o pessoal. Abre com a vassoura, que está alto. Deixa eu pegar aqui a vassoura. Dá para abrir? Aí, a gente botou as garrafas ali, não foi? As garrafas já. E como é? Farinheira, né? É. Farinheira para todas aquelas garrafas. De dois litros, de um litro, de meio litro. Não, não pode fechar. Lá em cima a gente botou aquele kit azul. De micro-ondas aí. Porta cebola e porta batata. Que pode já mostrar. Vou botar lá para fazer o vídeo aí, mostrando as peças. E... A gente colocou esse aqui, que estava ali. Esse daqui, né? Não foi? Foi. Esse aqui, que parece que o disco voador. Ele estava ali escondido. A gente tirou daquele cantinho lá. Não está aquele preto lá da PB. E botou aqui. E naquela linha a gente colocou o quê? Aqui em cima? Aqui a gente tirou a jarra, botou a jarra embaixo. Depois a gente vai mostrar a jarra aqui embaixo. Abre aqui para dizer. Aqui em cima. A gente botou aqui mesmo. Está com a dama, não foi? A gente foi vaza. A gente foi vaza. A gente foi vaza. Mostra para a galera. De sorvete ali, né? De pudim, né? É. Deixa eu dar só perto. Lá. Pronto, pode fechar. A gente pode arrumar esse trabalho ali. Depois a gente vai mostrar. A gente vai fazer um vídeo mostrando cada peça. Tem que esperar a coragem dela bater, porque eu só faço... Eu posso fazer isso com ela, me ajudando. Porque é muita peça. A gente também arrumou aqui a geladeira. Abre aqui. A gente vai misturando a geladeira também. O ida. Aí, ó gente. A beia está fora do lugar, que não estava assim. Esse menino. Esse aqui não estava aqui. Esse menino foi ela. Olha para a cara dela. Colocar isso aqui na vasilha Pra não ficar assim Porque não dá, não Aqui a gente colocou vinagre Aqui óleo Vinagre, pimenta Mel, esse daqui Até o que Leite Vou colocar aqui embaixo Aqui tem ovo Assando, depois eu vou botar assim no vaso Aqui tem macarrão, feijão, né? No macarrão E arroz E um ela fez também Uma cadona gelatina Aqui ficou os temperos, carne, peixe, frango Gelo Com assim tudo organizadinho Embaixo tem os temperos Pimenta e cebola, né? E agora a gente Vem almoçar, que hora foi mesmo? Era quatro e pouca Cinco horas mais ou menos Cinco horas A gente começou a limpar Fazer a comida O almoço Doze e cinco Terminando em fazer A gente começou a fazer doze e cinco E terminando A gente vai fazer as coisas Quatro e pouca Que foi nada que a senhora aceitou Foi E veio almoçar Cinco horas da tarde Aí por isso que a gente não gravou o vídeo A gente esqueceu também De gravar também E também Tava me sentindo bem também Não foi? Foi Calma aí Virei aqui pra mim Deixa eu mostrar aqui Vem aí que eu vou agradecer Manda? Uhum Então pessoal O vídeo foi isso Pra vocês terem gostado aí Da nossa arrumação aí Da dispensa Da reladeira Depois eu vou gravar o vídeo Com mais detalhes aí Pra vocês Tô com frio Roupa de frio Eu não gravo o vídeo Que tá me sentindo muito bem A gente vai gravar depois Responder as perguntas pra vocês Né? Vocês vão perguntar aí Responder, né? Então o vídeo foi isso Pra vocês terem gostado aí A gente vai encerrar Aqui com essa arrumação Depois eu vou mostrar Cada peça Tem um bocado dentro do armário Tem ali dentro de frise também A gente vai arrumar Em ela A gente vai gravar o vídeo Comentando as peças aí Pra que serve Pra que não serve Dentro de micro-ondas Dentro de frise Né? De geladeira, né? Tudo E a gente vai mostrar Cada peça pra vocês Pra vocês Se gostou desse vídeo Dê seu joinha Aqui também tem meu chazinho E tá bom Minha hoje Fiquei só na camomila Hoje Gostou gostada Fiquei todos com Deus, né? E apareceu Vou encerrar aqui Mostrando a vocês A minha cozinha Pronto Encerrar aqui Encerrar aqui Com minha dispensa Arrumadinha limpinha Organizada, né? Se gostou aí Da minha linha modular Aí, ó Só a linha modular Com a tampa Salmão Se não me engano Tá lindo Salmão também É salmão e goiaba Tá lindo Mandar um abraço Pra todos vocês Que assistiram esse vídeo Fiquei todos com Deus Vai ser a por aqui Dá um tchau aí Tchau, gente Ela agora terminou de almoçar Ela tá almoçando ali Que hora é essa mesmo? Ai, que nove Sete Sete e nove Oito Oito e nove A hora que ela vai almoçar Vou puxar aqui Despeço Esse é por aqui Fiquei todos com Deus Aí A gente colocou esse daqui, ó Lindo daqui Esse disco voador Chama o disco voador Eu vou já gravar o vídeo com ele Vou fechar aqui Meu jogo de cozinha Ai, gente Se vocês gostam do jogo de cozinha Diga aí Qual jogo de cozinha Você quer que eu coloque aqui Na minha cozinha Tem o verde Água, né Branco Lilás É Verde, água Branco, lilás Maracujá Azul, bebê Verde, água Verde, musgo Isso aqui eu botei verde com preto Aí vocês me dizem qual jogo de cozinha Vocês gostaram de ver aqui na minha cozinha O que eu vou colocar Tenho doze jogos de cozinha Me diga aí a cor que vocês querem ver aqui na minha cozinha Que a gente vai fazer o vídeo, né Colocando Tchau Dê tchau aí, amiga